Pessoal, hoje eu estou com um dos maiores apoiadores aqui da região do Seridó, Luizinho Aboiador, Clarice Cabe, já é muito conhecido. Vou chamar, amigo, você para fazer, de repente, uma toada, seja o que for, mas primeiro, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Um abraço para você, um abraço para o pessoal que faz o grupo, a TV Podó. Um abraço para essa figura que você fala, Luizinho Aboiador. Para mim é um prazer, essa situação é muito grande, fazia muitos anos que eu não vinha sair agora. Para que tudo aconteça, que eu tenho fé em Deus que dá certo, segunda-feira, junho, vai ligar e me convidar para ir para Podó, sábado, para o Camargoada de Podó. E eu tenho fé em Deus que dê certo, que é para nós estarmos lá juntos e misturados, né? Chama ele, o verso aí. Ei, eu cantando, repente, meus pensamentos adivinha, peço a Nilce, meu amigo, para ele não sair da linha. E ainda fica melhor, e hoje a TV Podó, filma a pessoa minha. Oi, assim que a gente carinha, mais tarde eu vou pro fó. Vou procurar nega boa, que passou ao Mocotó. Depois eu caí na entrevista dentro da TV Podó. Show, papai! É show, bebê!